A boa terra do fogo, tá chocando onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Veio das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos campos do seringaro, e atarei três passos rios, dos verdes, mares, navios, caminha até a Natal. Com mais terra, se eu percorro, não permita a Deus que eu morra, sei que volte para lá, sei que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, é a mira do meu fuzil, a ação do meu pornal, a água do meu cantinho, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Música 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 Música